Dá-me, 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 dá-me esse amor que tens em ti E nós damos-lhe, damos-lhe, damos-lhe uma noite louca no Big Show 5 Louca, entre aspas, claro Sempre na banda, o Agaia Oiça, aqui no Big Show X está bem Hoje, à noite, verão que é melhor no Big Show 5 Big Show 6 tem o patrocínio de... Vinagre Cristal